A recessão ao presidente chinês na Inglaterra vai da pompa monárquica às manifestações de protesto. Enquanto fala de uma comunidade de interesses comuns entre os dois países e desfila em carruagem dourada, Xi Jinping é recebido nas ruas pelos gritos dos ativistas que denunciam as violações dos direitos humanos na China. A visita do chefe de Estado chinês vem fechar importantes contratos comerciais. Segundo o governo do primeiro-ministro britânico David Cameron, os dois países devem assinar acordos que representam cerca de 41 mil milhões de euros. Esta quarta-feira foi assinado o acordo para uma nova central nuclear em Somerset, no sul do país, onde a China deve ficar com um terço do negócio em parceria com o gigante francês da energia e a electricité de France. Entretanto, nas ruas de Londres, os ativistas acusam o governo britânico de vender a Pequim o silêncio do Reino Unido sobre o Tibete e as violações dos direitos humanos na China.